Olá pessoal do Conexão Escola, esse é o quadro ConectArte e no programa de hoje nós vamos apresentar a família Poteiro. Nós vamos conversar com o artista Américo Poteiro, que vai apresentar a sua trajetória artística e a trajetória artística de seu pai Antônio Poteiro. Américo também vai falar para a gente sobre o Instituto Antônio Poteiro. Ah, e ao final desse vídeo nós vamos ver imagens de um passeio que a escola municipal Silene de Andrade fez na casa e no ateliê de Antônio Poteiro quando ele ainda era vivo. São imagens das obras e do artista. Vale a pena conferir. É, a vida do meu pai, entendeu, foi uma vida muito sofrida, muito corrida. Ele fez tudo na vida dele, entendeu, tanto foi poeta, tentou ser poeta, tentou ser aviador, tentou ser cantor e sempre, entendeu, era envolvido com a cerâmica, porque meu avô, entendeu, era cerâmica. Quando veio de Portugal, veio para montar cerâmica no Brasil, cerâmica industrial. E meu pai sempre foi uma pessoa boêmia, uma pessoa que queria entender a sua aventura na vida dele. Ele conheceu vários artistas, vários políticos, cantou com o Silvio Caldas e veio. A região dele foi em Minas e Goiás, que é onde ele radicou mais, foi em Goiás, onde foi sempre incentivado para mexer com arte, tudo através de outras pessoas. Na escultura foi a Regina Lacerda que incentivou ele e na pintura foi o Cirão Franco. E a vivência dele foi muito grande. Ele chegou a furar cisterna aqui em Goiânia, furava a letra da Avenida em Anguera. Ele trabalhou de guarda à noite muitos anos, entendeu, viveu uma temporada com os índios escarajá na Ilha do Bananal, viveu dois anos. Então a vida dele foi sempre uma aventura. Se vocês verem a pintura dele, é sempre, entendeu, não é um tipo de um primitivo que fica só bitolado em alguma coisa, não. A arte dele é uma bagunça. Tanto que ele faz santo, faz ecologia, faz trabalho sobre criança, entendeu. Então, o mundo dele, o imaginário dele sempre foi a vivência que ele teve na vida dele. A tendência do meu pai foi sempre criar um museu. E pelas dificuldades da gente criar um museu, então é muito complicado, a gente tinha que entrar em determinadas leis, entendeu, e sempre ficar dependendo de autarquia para manter isso. Então a gente resolveu criar o Instituto, que aí passava a ser uma coisa mais particular da família. E essas obras que vocês estão vendo aqui, era obra que cada exposição que meu pai fazia, eu guardava três obras para a gente formar Instituto. E esse Instituto aqui a gente formou ele e aqui já teve mais de 30 mil crianças visitando quando meu pai estava vivo. Até hoje a gente continua, fez trabalho, tanto aqui como no meu espaço, entendeu, no meu ateliê Lênia Aparecida de Goiânia. Entendeu? Então aqui, entendeu, só não tem obra só do meu pai, não. Eu tenho obra de mais de 200 artistas que estão em outra parte aqui do Instituto. Quando vem gente de fora, entendeu, eu mostro. Não só o trabalho do meu pai, eu mostro o trabalho de outros artistas também. Então isso aqui, a gente está criando isso aqui, entendeu, para ficar para a eternidade. Eu espero entender que não só eu, tem uma sequência de manter isso aqui. Principalmente meu filho que gosta, entendeu, e vou ver as outras gerações. Porque o único artista que sobrou na família até hoje foi só eu. O resto todo, essa outra área de trabalho, são comerciantes, tem uma filha que é psicóloga. Então o segmento de artista não parou em mim. Eu acho muito importante, entendeu, o que o artista deve fazer, entendeu, é divulgar o seu trabalho. Não é ficar, entendeu, parado, achar, entendeu, que ele é uma pessoa só dele, não. O artista tem que ser popular, tem que ser do povão. Porque essa sensibilidade do povão é mais do que a gente, porque o povão é sofrido. Ele sabe aonde, entendeu, vê as consequências, onde vem o sofrimento. Então o trabalho nosso é mais nesse sentido. Tanto para todas as classes, tanto a classe média, a classe pobre e a classe rica. Porque o pobre tem sensibilidade e a gente tem que dar valor também nele. Porque você não constrói uma casa sem um servente, sem um pedreiro, entendeu. Tem um engenheiro, entendeu, mas a gente depende da mão de obra mais simples. Então está o Instituto aqui, entendeu, para a gente mostrar para essas novas gerações que estão chegando, entendeu. Então a gente quer criar esse mundo para eles. Então eu convido a população, convido o povo que venha a conhecer o Instituto e conhecer um pouquinho a história do poteiro e a história da família poteiro. E está aberto para vocês. E a gente, como fala, a gente não fica totalmente a critério, entendeu, de estar aqui 24 horas para atender os pessoal. Ele tem que agendar e para as pessoas virem aqui. Porque eu fico aqui e fico em Aparecida trabalhando. Então eu fico nesse estilo. Então tem que ser um horário agendado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 me incentivou, por que você não faz escultura? Eu comecei a fazer escultura, incentivado por ele, e fui criando o meu mundo. Então, o meu mundo é totalmente diferente, é uma época totalmente diferente a dele, porque ele é, como falam, dos anos anteriores, e eu, mais moderno também. O meu trabalho é mais liso, é mais ecológico. A minha pintura, entendeu? É uma pintura mais de movimento também, a criação é outra, mas não deixa de ter a influência dele, as cores que são influências, mas a temática também é totalmente o que ele faz. São outros temas, são outras coisas, tanto na escultura como na pintura. E a pintura eu comecei a pintar só tem oito anos que eu comecei a pintar. Então, eu nunca quis pintar quando meu pai estava em vida, eu falei, vou pintar depois que eu fui embora. E depois de dois anos que eu comecei a pintar. E eu nunca tive tanta dificuldade para pintar, porque eu conheci vários artistas, vários ateliêres, e sempre observando o que os artistas pintavam, preparavam as tintas, e conheci vários museus, várias galerias, viajei muito com meu pai, tanto no Brasil como no exterior, e sempre trabalhando, não como turista. Então, eu não tive muita dificuldade para pintar, por esse conhecimento que eu tive, nesse mundo que eu vivi, e viajei muito, e conheci vários ateliêres. E aí Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E esse foi o Conectarte de hoje. Até o nosso próximo programa Com muita arte pra vocês